Música Muita gente tem deixado de comer frutas por conta de medo de engordar. Sim, as frutas contêm frutose, que é um açúcar simples, mas é diferente de você comer bala, chocolate, sorvete. E o que me deixa mais triste são profissionais de saúde falando para as pessoas pararem de comer frutas. Vamos ver o que acontece no nosso organismo quando a gente reduz o consumo de frutas. Bom, dietas diferentes vão ter diferentes influências no nosso intestino. Uma pessoa que consome mais carboidratos tem no seu intestino bactérias e bacteroides bem diferentes de pessoas que consomem dietas ricas em gordura e ricas em proteínas, principalmente proteínas animais e carnes. Então, a gente vê aqui em vermelho que o tipo de bactéria que a gente vai ter no intestino quando a gente come muita carne, ele é um tipo de bactéria que muitas vezes aumenta o risco de doenças por aumentar a inflamação no intestino. Então, aumenta o risco de resistência à insulina, de doenças cardiovasculares, de diabetes. E nessa revisão aqui, publicada em 2012, a gente vê então que uma dieta muito rica em gordura ou muito rica em açúcar, açúcar vindo de alimentos super processados, ultra processados diminui a quantidade de bacteroidetes que a gente tem no intestino. E as bacteroidetes são extremamente protetoras. E é por isso que estudos como esse vêm discutindo essa questão. As bactérias que temos no intestino podem reduzir o risco de algumas doenças? E os estudos têm apontado para sim, quando a gente modifica a nossa microbiota e a genética dessa microbiota ou microbioma, a gente vai ter um risco modificado para algumas doenças. No caso das doenças cardiovasculares, um dos motivos é que a vitamina K é muito protetora para o sistema cardiovascular. E a vitamina K é justamente produzida por essas bactérias boas. A nossa colonização intestinal vai mudando bastante durante a vida. Então, conforme a gente vai envelhecendo, por exemplo, a quantidade de bifidobactérias vai diminuindo, enquanto o Streptococcus, Clostridium, que são bactérias ruins, vão aumentando. E é por isso que não adianta só a pessoa parar de comer açúcar. Ela precisa promover um ambiente em que essas bactérias boas possam crescer, porque se a gente tem mais bifidobactéria, a gente fica mais protegido. Só que bactérias são seres vivos e as bactérias se alimentam do alimento que a gente come. E bactéria boa gosta de comida boa, gosta de fruta, gosta de verdura e dos nutrientes que vão ter nesses alimentos de origem vegetal, principalmente das fibras. Então, nem adianta também comprar um probiótico super caro, um suplemento super caro para repor a bactéria, se você não dá alimento bom para essa bactéria, porque ela morre novamente. As frutas também fornecem magnésio, as frutas fornecem vitaminas antioxidantes, como vitamina C, como carotenoides, que têm um efeito muito protetor para o sistema cardiovascular. E é por isso que estudos recentes como esses aqui mostram que, quando a gente aumenta o consumo de frutas e vegetais em geral, a gente tem um risco menor, por exemplo, de hipertensão. Então, não deixe de comer suas frutas. Se você tiver com medo, comece pelas frutas com baixo índice glicêmico, as frutas que têm menos açúcar, como as frutas cítricas, laranja, limão, tangerina, acerola. Mas você pode incluir também coco, abacate, morango, framboesa, amora, mirtilo, açaí, porque então são todos tipos de frutas que têm muita fibra, pouco carboidrato, simples disponível, muito fitoquímico protetor, muito antioxidante. E sua saúde a longo prazo vai se beneficiar demais se você voltar a consumir frutas.